Olá, meus amados irmãos, um abençoado dia para você. Está no ar Minutos de Fé. Coloque aí bem próximo um copo com água, algum objeto. No final destes minutos de fé, farei uma oração pedindo a Deus que abençoe e consagre este copo com água, os objetos, pedindo a Deus que abençoe a tua vida, a sua casa e também todos da sua família. Neste momento eu quero trazer para você uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, de amor. Falar para você que Jesus Cristo está vivo. Jesus Cristo te ama e Ele vem operando maravilhas na sua vida. Observe ao teu redor o quanto de bênçãos Jesus vem operando. Muitas vezes, devido aos problemas, muitas pessoas não enxergam as bênçãos, mas são várias. Às vezes são tantas as lutas, tantas as provações, que deixamos de enxergar as bênçãos e maravilhas. Mas os milagres, as maravilhas de Deus, vêm acontecendo a todo momento. Então hoje, coloca a tua fé em ação, coloca a tua vida nas mãos de Jesus Cristo, os teus problemas, tudo vai dar certo. Muitas pessoas hoje estão vivendo deprimidas, pessoas sofrendo com ansiedade, síndrome do pânico. Meu irmão, minha irmã, nós temos um Deus poderoso. Por mais difícil que esteja a nossa vida, por mais difícil que esteja hoje o mundo, são tantos os problemas, são tantas as lutas, mas nós temos que confiar em um Deus poderoso, confiar que tudo vai dar certo. Deus, Ele é um Deus de promessa. Tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Então Deus está te prometendo hoje as bênçãos dEle e Ele vai cumprir. Deus vai te abençoar. Eu estou com a Santa Bíblia aberta, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, nos diz assim, Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, em Cristo Jesus. São palavras do Senhor para a nossa salvação. Amém. Então não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, em Cristo Jesus. Então Jesus Cristo, Ele é maravilhoso. Jesus Cristo tem um propósito hoje na tua vida. Abra seus olhos e enxergue o quanto Jesus Cristo, Ele vem te abençoando. Então hoje você que está triste, talvez deprimido, você que vem passando por grandes tempestades, Padre, mas essas ondas parece que não tem fim. Esses problemas, Padre, na minha vida parece que não tem solução. Tem sim. Jesus Cristo, hoje, tome posse. Determina na tua vida as bênçãos, as maravilhas do Senhor. Tudo vai dar certo. Vamos parar um pouquinho e refletir. Passamos por diversos problemas. Sempre foi assim. De quando você nasceu até hoje, quantos problemas vocês passaram? Quantas lutas? E todos os problemas não foram resolvidos? Claro que foram. Então esse problema que você está passando hoje, enfrentando hoje, será resolvido também. Não adianta nada de ficar triste, deprimido, pensativo, preocupado, preocupado. Não vai adiantar nada. Nós temos que entender que existe um Deus, um Deus poderoso. E esse Deus, ele vai transformar a sua vida a partir de hoje. Tenha certeza disso. Nós vamos fazer uma oração. Nós vamos consagrar a Deus o copo com água, os objetos. Pedir a Deus a bênção por você e a sua família. Bom? Rezemos. Senhor Deus, todo poderoso, dono de todas as bênçãos e maravilhas. Envia neste momento os teus anjos, Senhor. O teu Espírito Santo e desça sobre esta casa, sobre esta família. Operar milagres, meu Deus, extraordinários. Se essa pessoa, Senhor, está sofrendo. Sofrendo com perturbações espirituais. Sofrendo com doenças. Talvez as dívidas, o desemprego. Se está a pessoa que não consegue dormir à noite. Se está a pessoa que ouve vozes, vê vultos. Se está a pessoa, talvez, meu Deus, pense em cometer suicídio. Tire esses pensamentos ruins, Senhor. Liberta esta vida. Abençoa da planta dos pés ao alto da cabeça. E que todo mal caia por terra neste momento. Todo mal seja expulso para a honra e glória do Senhor. Meu Deus, em tuas mãos, eu coloco estas vidas agora. Coloco este copo com água. Todos os objetos que esta pessoa apresenta. Que o Senhor possa operar milagres extraordinários. Que o Senhor possa consagrar este copo com água e todos os objetos. Tornando assim, Senhor, em um santo e poderoso remédio. Jamais encontrado em lugar algum neste mundo. Que esta pessoa bebe desta água. Que receba a cura divina, a libertação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Estamos chegando ao final destes minutos de fé. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Não esqueça, se você ainda não é inscrito, não é inscrita no nosso canal. Se inscreva, curta este vídeo, compartilhe com seus contatos. Estamos juntos e Deus conosco. Então a gente se encontra amanhã aqui pelo Youtube. Ou amanhã também em uma das missas aqui na Paróquia das Missões de Santo Expedito. 9 horas da manhã e 6 horas da tarde. Missas de cura, libertação e exorcismo. Você pode trazer para a igreja uma garrafinha com água para que a gente possa abençoar. E esta água você vai levar para casa, fazer uso. E que esta água se torne um poderoso remédio na vida de vocês. Que vocês possam usar com toda a fé. Não esquece, traga amanhã uma garrafinha com água na missa que você vier. Deus abençoe. Um ótimo dia para todos. Tchau, tchau. TV Lisvideu, filmagens em geral. A qualidade faz a diferença.